Pra você que é uma mulher elegante em todas as ocasiões, agora com esse calor que tá fazendo, você quer aquela bermuda bem gostosa no corpo, gente, olha esse look babem! Olha como veste muito bem, né? Com essa blusa branca, com essa gola V. E aí a gente tem essa bermuda com esse floral, é um floral super chique, eu amei de paixão. E eu quero saber, look confortável? Super, super confortável, fresquinho, né? Assim são as roupas aqui da Gregory, né? Sim, claro. E tem outros looks pra você também. Por exemplo, babem nessa calça branca, olha os detalhes que você vai encontrar nela. E você pode usar na sua virada de ano, no seu Réveillon. E é um look que você vai usar também durante todo o ano. É muito chique o branco, né? E vai muito bem em qualquer ocasião. Gente, essa bata tá um luxo. E o tecido super gostoso, super confortável. Pra uma noite especial de um evento, uma renda, vai muito bem. Olha só esse preto, que não é nada básico, que tem esse floral, que dá o destaque especial pro seu look. A gente vem com as camisas também, as regatas, camisas regatas. Uns tecidos que tem um toque, assim, com calor, que você vai se sentir super bem, super confortável. Calças pretas, olha, gente, flare. Maravilhosa. Pra você que tá procurando aquela calça preta, ah, eu quero preta, mas eu quero uma diferente. Então, essa é pra você, tá? Agora, eu fiquei apaixonada por isso. Olha que luxo essa camisa, com esse bordado todo no floral. Ficou lindíssimo. E o poá, que também não sai de moda. Ele voltou pra ficar, realmente. E olha os detalhes dessa bermuda também, que eu falei. Com esse calor, é pra você ser elegante. E, lógico, ficar à vontade também. A bermuda traz esse conforto pra gente, né? Claro. Tudo isso aqui na loja Gregory, no Shopping Piracicaba, o telefone da loja é qual? O telefone é 3413-8277. Então, vem aqui, você vai ser muito bem atendida.